Olá queridos tudo bom seu amigo Wagner aqui mais uma vez vamos analisar um projeto pessoal que tá na Xtend Binance e entre outras e é um projeto que eu vi um grande projeto realmente tá eu tava pesquisando ela hoje e aí eu resolvi trazer no canal pelo grande projeto que é esse protocolo aqui e nós vamos estar falando dele tá bom como eu falei está listado na bairro de 100 e outra da Xtend que a gente vai te mostrar no decorrer da nossa análise aqui eu paro aqui para falar para você que esse mercado é de altíssimo risco você também tem que fazer a sua análise não confiar só na minha análise tem que fazer a sua e assumir o seu risco entendeu então você precisa aprender se você não sabe nós temos um curso que tá aqui na descrição do vídeo para você poder tá aprendendo mais e poder executar melhor as suas operações aí beleza e aí você vai tomar sua decisão se for bom para você ou não eu tô falando da bzx protocol que é da sigla bzrx eu tava estudando esse token aqui eu achei interessante pelo projeto que ele é ele tá custando aqui vai entrar na nossa pesquisa de menos de um dólar né de tokens e moedas menos de um dólar está custando aqui 85 centavos de dólar ele tem um supply de um bilhão o supply dele em circulação tem 191 milhões ele movimenta muito muito nas 24 horas 119 milhões o market cap total de 164 milhões e se você vir aqui nessas opções aqui tem um white paper onde eu falo sempre o white paper aqui é o que para você verificar tudo o que essa é a moeda no profundo como também no site deles aqui que eu vou te levar lá para a gente poder dar uma verificada ela foi uma moeda que foi lançada em julho de 2020 e ela teve uma alta histórica em agosto de um dólar e 38 aí caiu e agora tá se recuperando então é bom a gente ficar atento nele ok e aí a gente vai acompanhando beleza aí você toma sua decisão se você queira comprar ou não eu vou deixar todos os links fixado nos comentários se você não tiver cadastro na baile se você fazer pelo nosso link você vai receber aí 15% de desconto nas taxas tá bom maravilha vamos aqui em market você pode comprar ele na baile se pelo par o sdt e também por btc e também pela moeda da baile que é a b o sd tá bom clicando aqui no site deles ele vai redirecionar a gente para o site esse aqui é o site deles o protocolo financeiro aberto mais poderoso cria aplicativos que capacitem credores e devedores e negociantes com o protocolo financeiro descentralizado mais flexível do e do e tírio aquele temos do twitter tem outras tem a comunidade técnica é github e entre outros aqui que você pode verificar mais também ele colocou o site aqui do coingeco coingeco né coingeco os produtos construídos no protocolo bzx aquele dá mais informações uma análise fundamentalista pessoal não é só isso aqui aqui um caminho para você se aprofundar e depois você vai ver aqui as redes sociais você vai ver é o a comunidade você vai ver quem é o desenvolvedor você vai estudar o white paper de onde é o projeto é assim que a análise fundamentalista eu não me aprofundo mais porque se não fica um vídeo aí de um dia a gente aqui falando então você vai fazer sua pesquisa mais aprofundada sobre esse projeto aqui que na minha opinião na minha visão é um grande projeto porque a negociação com margem descentralizada é melhor aí ele daqui a resposta né risco minimizado seja você um credor ou devedor você mantém o controle de suas chaves nunca se preocupe com as trocas descentralizada e aí ele dá esse pode clicar aqui ver mais renda passiva você pode ganhar dinheiro aí com ativos que você já tem na sua carteira é de ganhando dividendos né é uma forma aí de rentabilizar também como empréstimo taxas baixas e aí ele fala mais sobre tokenização aqui você pode ver as especificações é bom então eu achei na minha visão projeto muito grande e ele está na bairro você pode comprar ele na bairro se aí é bom rolando até aqui a gente pode ir nas redes sociais dele você pode ver aqui a equipe a você conhecer aí você vai na rede de cada um aqui ó tá vendo ele disponibiliza as redes redes sociais de cada um pessoal e aí você pode entrar em contato com ele saber mais isso que é uma análise fundamentalista e você vai se aprofundando para conhecer mais de cada time aí cada pessoa da equipe do time aí aqui são parceiros e colaboradores que achar link também tem outros aí ó e eu achei muito interessante eu vou clicar aqui para gente no Twitter e eu vou seguir eles aqui eles têm 20.9 mil seguidores e aí você vai vendo aí as notícias que tem aqui para você ficar atualizado é sobre as informações desse toque então na minha visão aqui é um projeto que vale a pena a gente ficar de olho tá não é para você chegar e sair comprando logo você tem que analisar o projeto verificar ver se realmente condiz com a minha análise entendeu você tem que ver você tem que buscar mais duas cabeças pensa mais do que uma entendeu e aí a gente vai se ajudando nesse mercado ninguém sabe tudo cada dia a gente vai ficar aprendendo mais tá bom pessoal maravilha então você pode tá acompanhando a outra que estende que tem aqui ó poloniex onde suato não indico e tem outras se você trabalha com elas se não trabalha eu vou deixar aqui o link é da baile para você se cadastrar tem várias extensão de aproveite tem muitas 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 as bit e aí sucessivamente onde tem o maior volume é na base é o por isso que eu indico a baile gente porque onde tá o maior volume é liderando aí tá bom espero que você tenha gostado desse conteúdo um grande abraço e se não for inscrito já se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo aqui do nosso canal até mais